Consegue se encontrar, no lado de mim, não me vejo, não me esperava, não me sabe mais. Você se encontra, RBM, desde Camboriú, Santa Catarina, Brasil. Cinco horas e trinta e quatro minutos. E aí, você se encontra, RBM, desde Camboriú. E aí, você se encontra, RBM, desde Camboriú. Mas o apito aí está violento e a frequência parece uma cobrinha lá no SDR. Depois você monitora. O Hércules saiu, né? Foi... Ó, realmente não está oscilando aí, depois que eu fiz as duas válvulas, hein, o Ramon? Não está... Não está mais oscilando. Só é de pôr outra válvula de volta lá. Ficou bom, hein? É que, com uma... Rambém hômage a Coupi Brasile, que vem à l... Rambém hômage à Coupi Brasile, que vem à l'autre... Rambém hômage à Coupi Brasile. . . . . . . . . . E aí, ainda mais que a gente já tem um comentário. Há gente que não tinha um comentário. O que é que o comentário é uma atividade? A senhora que não tinha um comentário. Não é isso a gente não tinha um comentário. Isso é estar dizendo a falha, que a gente tem um comentário, o que não tinha um comentário, a gente, ela antes de fazer isso. Então, assim, quer dizer. E a senhora de comentário, a senhora que não dá um comentário, não é? Apenas a matemática é muito mais delicioso. Antena ZP-Lin, ZP-Lin, Antena ZP-Lin, como está aqui, 40 metros e 600 metros, está aqui, 70, 150 graus, 950 graus, sem antena, sem antena, 90, 100 graus. Antena ZP-Lin, ZP-Lin. Antena ZP-Lin. Antena ZP-Lin. Antena ZP-Lin. . 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 Sempre há anos pra se defender Sempre há anos pra se defender Amor de Deus, agora aqui juntos, vai lá abaixo, é amor de Deus, já estamos amigos. Amor de Deus.